É noite, é noite, é noite de São João, cada um com seu amor, todo mundo, só eu não, só eu não. É noite, é noite, é noite de São João, cada um com seu amor, todo mundo, só eu não, só eu não. São João, São João, São João, meu amor foi-se embora, fugiu, deu-o fora, fiquei tão sozinho. São João, São João, São João, eu preciso uma estrela, bem grande e bem clara, mostrar meu caminho. Já faz tempo, tanto tempo faz, será que meu amor não volta nunca mais? São João, São João, São João, eu faço promessa, acendo uma velha, eu solto o balão. São João, São João, São João, meu amor foi-se embora, fugiu, deu-o fora, fiquei tão sozinho. São João, São João, São João, eu preciso uma estrela, bem grande e bem clara, mostrar meu caminho. Já faz tempo, já faz tempo, já faz tempo, já faz, será que meu amor não volta nunca mais? São João, São João, São João, eu faço promessa, acendo uma velha, eu solto o balão. É noite, é noite, é noite, é noite São João, cada um com seu amor, todo mundo, só eu não, só eu não.